É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, tô tripoladão Hoje é noite de match-match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma 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 Safada Toma Toma, Toma Tapa Toma, Toma Tapa Toma, Toma Tapa Você que pediu Safada Eu desandando com as piranha Por triboladão Hoje é noite de match, match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jágarei, jágarei Toma, Toma Tapa Toma, Toma Tapa Toma 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 Tom Você que pediu, safada Hoje é noite de match-match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Você que pediu, safada Toma, toma, toma Você que pediu, safada Toma, 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 toma Você que pediu, safada Toma, 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 toma Você que pediu, safada Eu desandando com as piranha Tô tripuladão Hoje é noite de match-match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma 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 Você que pediu, safada Toma, toma, toma Toma, toma Você que pediu, safada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma